Assim, o batom está borrado, mas tipo... Ah, tu me testuda um pouco. Essa seta no olho é mesmo o quê? Aqui? É um charme que o Daniel fez. Ah, pronto. Ele meio que teve um derrame e tal, e voltou. Bem bonito. Ah, bonito? Está tudo bem, amiga. Está tudo bem, vai lá. Quatro horas. Consigo até tirar uma lágrima. Quatro horas. Quatro horas. Quatro horas. Quatro horas. Não, está tudo bem. Faltam sete minutos. Ok. O que está bem? Está quente? Não, um prato. Não, um prato. Não, está tudo bem. Eu não sou assim. Eu amo demais. Eu amo, não tem problema. Bernardo, você está a chorar? Está tudo bem. Tu não é assim, Bernardo. Não. Eu acho que tu estás a desagerar. Isso são calúnias ao meu respeito. O quê? E eu faço isso? Tu estás... Bernardo, se for para não zoar, a gente nem namora. Mas tu te namora, como que tu aceitou? Viu? Comecei a brincar. E essa lágrima aí no olho? Qual? É o charme, amigo. Quem fez? Foi o Miguel. Foi o Daniel. Seis minutos. Amiga, quer café? Quer. Eu acho que eu ainda vou ver. Tira-se um pote do amor? Hã? Tira-se um pote do amor? Ela vai tirar? Eu já me pergunto se eu queria. Pois é, quando eu der. Eia.